Fala palestrino, fala palestrina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Palestra TV Também pra quem tá ouvindo a gente através das plataformas de podcast aí Então mais um programa pra vocês, nós vamos falar hoje sobre Bahia e Palmeiras Jogo que acontece nesse sábado, dia 29 de agosto, às 19h, no estádio do Pituassu, lá em Salvador Essa é a sexta rodada do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras vai viajar lá pra Bahia pra enfrentar o time do Roger Machado Então vamos lá as informações, o confronto entre essas duas equipes já foram de 55 jogos Foram 28 vitórias pro Palmeiras, 18 empates e apenas 9 vitórias do time do Bahia Foram 85 gols feitos pelo Palmeiras e 40 gols do Bahia Nos últimos dois jogos entre as equipes foram dois empates, 2x2 e 1x1 ano passado no Campeonato Brasileiro também O Palmeiras está em quarto colocado com 8 pontos e 2 vitórias nos últimos dois jogos O Bahia ganhou uma e perdeu outra nos últimos dois jogos, tá com 7 pontos e hoje é o oitavo colocado do Brasileirão O juiz que vai apitar esse jogo é o Bruno Arleu de Araújo do Rio de Janeiro, ele é árbitro FIFA A escalação do Palmeiras pro time pro jogo de sábado vai ser a provável escalação, né? Lembrando É o Everton no gol, Mike na lateral direita substituindo o Marcos Rocha que segue fora Luan e Gustavo Gomes, na esquerda volta o Matias Vinha No meio campo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Bruno Henrique e Lucas Lima E na frente, Rony e Luiz Adriano Continua um fora aí, é o Veron, né? Que tava previsto pra que ele voltasse nesse jogo Deram uma segurada lá no departamento médico, então fica fora também nesse jogo O Rafael Veiga que sentiu uma lesão aí no último jogo também está fora O Marcos Rocha eu já falei Luan Silva que foi operado e continua fora E Felipe Melo também que tá em fase de transição pra voltar aos gramados em breve Beleza, pessoal? É isso, são essas informações do próximo jogo Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube Se inscreva aqui no Palestra TV Pra acompanhar todos os pré-jogos aqui com a gente Beleza? Ah, e o palpite, né? Eu sempre tenho dado os palpites aí pros jogos Eu vou colocar um 2x1 Palmeiras Acredito em mais uma vitória E a gente possa continuar deslanchando no campeonato Já que jogou bem contra o Santos Eu vou arriscar que o Palmeiras vai fazer um bom jogo Com um bom time do Bahia, do Roger Machado Neste sábado Beleza? Tamo junto, é isso aí Avante palestra! Vem, vim, 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 vim Obrigado.